Arleno Farias é desses artistas que tem origem no Nordeste e que trazem uma força de renovação muito forte. Não apenas por estar ligado às raízes, mas pela sua capacidade de dialogar com outras linguagens. No caso dele, particularmente, tem uma coisa que eu gosto muito, que é a pegada de violão. É uma peculiaridade, não tem como não perceber. A CIDADE NO BRASIL